Uma criança de 12 anos, grávida de 7 meses, foi resgatada pelo Conselho Tutelar em Teresina. Ela vivia maritalmente com um homem de 25 anos e a relação tinha o consentimento de familiares. Além de estar gestante, a menina também sofria agressões físicas e era proibida de frequentar a escola. O Conselho Tutelar tomou conhecimento da situação através de uma denúncia anônima. A abordagem na residência, localizada na Zona Leste de Teresina, aconteceu de forma surpresa. E ela, mesmo abalada, mas ela disse e reafirmou que tem o interesse, sim, pelo bebê. Qualquer relação sexual envolvendo menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar quer saber se houve omissão por parte da maternidade Evangelina Rosa, que realizou o acompanhamento pré-natal e por parte da Unidade Básica de Saúde, que diagnosticou a gravidez. Tanto a UBS como a maternidade foram omissos em não comunicar ao Conselho Tutelar o fato da gestação. Se não fosse o cidadão ou a cidadão brasileira, que ninguém sabe quem foi, porque é anônima, não tivesse denunciado ao Conselho Tutelar. Desde o início, a situação talvez seria outra. Olha, a nossa produção procurou a maternidade Dona Evangelina Rosa e até o momento nós não obtivemos retorno. O Ministério Público Estadual também afirmou que não foi notificado da ocorrência. E um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes. O homem de 25 anos, que vivia maritalmente com a vítima, está foragido.